Entrevista com o zagueiro Fabão, que está à disposição do treinador Argel Fux para a partida do Botafogo contra o Novo Horizontino, neste sábado no Estádio Santa Cruz. Fabão, a primeira pergunta para você, a zaga do Botafogo vinha bem e de repente acabou sofrendo muitos gols. Na sua opinião, o que aconteceu? Foram erros, foram jogos que saem da curva, sabemos que cometemos erros, sabemos que deixamos, damos gol, acabou dando gol para os adversários, onde para a gente é muito difícil fazer, e a gente acabou dando gols bobos para eles, mas já corrigimos, trabalhamos, sabemos onde foi que a gente errou e a gente corrigiu isso. Fabão, a segunda pergunta, você tinha saído do time por último, do time por ter tomado o terceiro cartão amarelo, e esperávamos que você voltasse ao time na última rodada, mas isso não aconteceu, e o Victor foi mantido entre os titulares. Você ficou frustrado por ter voltado no banco de reservas? E por que até hoje você acredita que o Argel não conseguiu manter a mesma dupla de zaga, jogando por mais tempo e com mais regularidade? Claro que eu não fiquei chateado, rancoroso, a gente é um grupo, o Ian, o Guerra, o Rayan que saiu, todos nós trabalhamos iguais, temos qualidade, cada um tem a sua característica, e o Argel não conseguiu repetir porque há lesões, há cartões, no meu caso mesmo eu acabei sofrendo a lesão, e depois eu voltei, enquanto o Mirasol acabei tendo uma entorce no primeiro tempo, acho que quase ninguém sabe, mas sofri alguns rompimentos de ligamento, e eu estou aí trabalhando, e claro que é difícil manter, no campeonato Série C é muito difícil você manter os 11 titulares, então acaba acontecendo essas trocas e é normal isso. Bom, e agora a equipe preparando uma semana de trabalho até o próximo jogo, no sábado, contra o Novo Horizontino, o que esperar desse Botafogo contra o Novo Horizontino, o que vocês podem mostrar para continuar na briga pela classificação? Iremos dar o nosso máximo, como sempre, estamos trabalhando, convicto na vitória, iremos dar o nosso melhor, independente de como a gente esteja na classificação, a gente tem que ganhar sempre o próximo jogo, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, e é isso que a gente espera, um grande jogo e uma vitória, para se despedirar.